Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, hoje eu vim trazer para vocês, olhem isso daqui, eu vim trazer para vocês hoje quanto que a gente está gastando na obra aqui de casa, quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente está mexendo em casa, estamos construindo, fazendo a cozinha, estamos fazendo alicerce, até estou em obras aqui, por isso que está bem bagunçada a minha casa, mas assim que acabar vou filmar tudo para vocês, enfim, acompanhem sempre aqui no canal, tá? Uma das perguntas que eu mais recebi lá no Instagram, eu tinha colocado a caixinha de perguntas lá e era quanto que eu estou gastando, quanto que se custa um alicerce ou uma cozinha, né? Antes de começar, gente, eu já quero deixar bem claro que a gente está fazendo a nossa casa aos poucos, tá? E essa primeira parte é somente o alicerce, então aqui eu não estou colocando bloco, não estou colocando acabamento, é só o alicerce, tá? Da cozinha e do quarto, tá bom? Então, que fique bem claro isso, tá? Que não é de tudo, não, é somente do alicerce. Aí, conforme a gente for fazendo as etapas, eu vou mostrando para vocês também, tá? Estou aqui com algumas notinhas na minha mão, tá? Eu guardei todas para mostrar para vocês. Vou falar os valores, tá? Tudo certinho, o quanto que a gente comprou, mas antes de eu mostrar para vocês, se você não é inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Deixa aí o seu like, que é muito importante para mim, tá? É muito importante para ajudar o canal a crescer, né? E é isso. Bom, gente, então vamos lá. Vou mostrar para vocês, tá? Os materiais que chegou e aí na sequência eu falo o valor, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Vou mostrar para vocês, tá? As coisas com os valores certinho. Bom, primeira coisa, a gente pediu cimento, né? A gente pediu cimento ontem, que foi dia 15 e hoje dia 16. A gente pediu duas remessas e pedimos mais uma hoje à tarde para chegar amanhã, tá? Porque como a gente não tem muito espaço para guardar, então a gente vai pedindo na medida que usa, tá? Então, ontem a gente usou oito sacos, pedimos oito sacos de cimento Itaú, tá? Que é a marca que a gente usa. Pagamos em cada um R$29,90 e o total deu R$239,20, né? Ganhamos um desconto de quase R$40,00, que saiu por R$200,00. Depois, hoje, a gente pediu mais cinco sacos de cimento, ó. Tá vendo? Mais cinco sacos de cimento, mesmo preço, tá? Mesma marca e saiu por R$149,50. Com o desconto veio para R$125,00, tá? A gente já pediu para amanhã mais três sacos de cimento. Então, baseado nesse preço aqui, no final eu vou falar também, tá? Acrescentando esses três sacos que vai chegar amanhã. E como ainda não tem uma notinha, né? Porque ainda não veio, então não tem como eu mostrar para vocês o valor. Mas baseado em R$29,90, preço de cada um, eu vou calcular aqui para vocês, tá bom? E como ainda não tem um, eu vou calcular aqui para vocês. Outra coisa que pedimos também, duas vezes, né? Foi areia e pedra. Primeiro, a gente pediu, aliás, no mesmo dia. Pedimos um metro de areia grossa e um metro de pedra, né? Que deu R$175,00. Na verdade, a gente pagou R$170,00 a vista, tá? A gente ganhou aí R$5,00 de desconto, né? E a gente pediu. E aí, como tinha acabado, a gente conseguiu concretar as brocas, né? Do alicerce da cozinha. Aí, a gente precisava de mais e a gente foi e pediu mais um, ó. Então, a gente pediu mais um metro de areia grossa e mais um metro de pedra, tá? Mais R$170,00. Então, no total, foram dois metros de areia grossa, dois metros de pedra, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só tampar aqui, porque aqui tá meio o endereço, né? Mas vamos lá. Pedimos também, a gente pediu 10. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui certinho. Ó, vamos lá. Pedimos 10, ó, a quantidade de 10. 10 colunas de 7 por 14, de 6 metros cada. Pedimos também uma barra de vergalhão 5,16, né? De 12 metros. Acho que é 5,16. E 2 quilos de arame recosido torcido, tá? No total, a gente deu R$555,34. Como a gente pagou à vista, tá? A gente chegou a receber um desconto, veio pra R$535,00, tá bom? Então, esse foi os ferros da nossa cozinha, do alicerce da nossa cozinha, tá bom? Bom, pessoal, e pedimos também uma bitorneira, né? Que foi R$170,00. Na verdade, pessoal, esses R$170,00 é por mês, tá? É o mês fechado. Como a gente não vai usar o mês, a gente vai usar, se não me engano, acho que uma, no máximo duas semanas. Então, se não me engano, tá? Não tenho certeza ainda, mas é... Acho que é R$80,00 ou R$90,00, tá? Esse R$170,00 é se usar o mês todo. Pedimos também uma caçamba pra retirar os entulhos que tinha aqui em casa, né? E como a gente cortou o alicerce, né? Um chão pra abrir o alicerce. Então, a gente teve que pedir uma caçamba também pra tirar o entulho. E aí, a caçamba foi R$140,00, tá bom? A caçamba a gente teve que pagar. Bom, pessoal, num todo, no começo agora, só pro alicerce, só pra sair do chão, como se diz, né? Foi isso daqui, tá? Que a gente comprou, foi a caçamba, a abitoneira que a gente alugou, foi os ferros, a areia grossa, o cimento, né? E a pedra, tá? E no total, essas coisas, deu, gente, isso tudo deu R$1.519,70. Então, deu R$1.519,70. E não, gente, não é brincadeira, é só o começo, né? Todo mundo sabe que construir, construção, não é barato. E cada vez sobe, encarece mais as coisas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu comprar tudo à vista, tá? Foi tudo mesmo à vista, muito, muito bom. A gente conseguiu com esse bônus, né? De construir e tal, e pagar à vista. A gente se programou pra isso, a gente tava já um tempinho guardando esse dinheiro, né? E aí, a gente conseguiu comprar e pagar tudo à vista, né? E aí, o próximo passo, assim, que a gente acabar o alicerce, a gente provavelmente vai acabar no domingo, né? E aí, o próximo passo já é começar a erguer as paredes. E aí, eu vou vir falar pra vocês também quanto que a gente vai gastar, quanto que vai ficar tudo, tá? Porque eu gosto, sempre vai ter alguém que vai ter essas dúvidas, né? Que tá querendo construir e que vai ter essas dúvidas, né? E sabe que não é fácil construir. A gente, como eu sempre falo pra vocês, a gente não tem condições, a gente não é rico, né? Mas a gente, com um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sempre sonhando em ter a nossa casinha sempre organizada e limpinha, né? E prontinha e feitinha, né? A gente tem buscado muito esse sonho, né, gente? Então, a gente, cada vez mais, tá conseguindo. Com muita determinação, com muito foco, com muita garra, com muito sacrifício, a gente tem conseguido. Mas foi, não vou falar pra vocês que é fácil, porque não é fácil. Mas é um passo muito, muito grande que a gente dá, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês, que eu queria falar pra vocês. Gente, não perca os próximos vídeos aqui do canal, tá? Vai ter o diário de obra da cozinha. Já tô gravando tudo pra vocês, porque, como eu disse, a gente já está em obra, tá? Então, eu queria dar esse primeiro passo, mostrando quanto que a gente gastou pra depois mostrar a obra, né? Então, não perca, tá? Segunda-feira tem diário de obra, sexta-feira tem diário de obra, enfim. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tô gravando tudo, eu espero de verdade que vocês gostem, tá? E pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aqui do canal, tá bom? É isso, pessoal, que eu queria falar, tá? Se vocês gostaram, deixa aí o like pra mim, pra ajudar o canal sempre a crescer. Se não é inscrito, se inscreva, porque, sério, ajuda demais. Bora chegar nos 6 mil inscritos, né, logo. E é isso, pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.